Eu não estou escolhendo, vocês não estão escolhendo, a pessoa mais próxima. Vocês estão escolhendo a pessoa que vai mudar esse estado, que vai libertar o que é. Eu falava ali fora, esse ano nós vamos completar 200 anos, né? E chegou a hora de nós decretarmos a independência também do Piauí. Então, além do Joel, as pessoas que vão ter responsabilidade de conduzir com vocês esse processo, é a chapa Silvio Mendes, governador, e a Fema Portela Vista. Podem ter certeza que nós estamos escolhendo o melhor caminho. O melhor caminho.